A CIDADE NO BRASIL A explosão do seu carro e a bomba voltada à igreja. É o único caso, no Brasil, eu acho que na América Latina, de atentado à igreja. E aí tem alguns assuntos que são difíceis de tocar. Naquele mês que teve o atentado na catedral, na autada catedral, uma empregada doméstica estava presa, acusada de ter matado a empregadora, a padrona. Quando tinha sido o marido que tinha dado a chave ao matador, um funcionário da prefeitura, prestador de serviço à elite local, para entrar lá de noite, matar a mulher e colocar a culpa no empregado. E o interessante é que o promotor de justiça, lá no arquivo de Osécio tem isso, que disse que em relação à bomba da igreja, ele não ia se meter, porque isso era assunto político, ele participou do interrogatório da empregada e a levou a ser condenado. Então, analisar essa história, é ver como as questões funcionaram naquele período. E a importância de Dom Adriano na luta pela vida e na crença no povo. E aí, falou o estudante que estava analisando o Adriano, ele falou assim, ah, eu sou protestante, eu não professo fé, mas eu também sou discípulo de Dom Adriano, eu sou um dos filhos de Dom Adriano, porque eu aprendi com o Dom Adriano a crença no povo. Então, obrigado. Obrigado.